o cabal toca na frente não consegue fazer domingo não tá legal sassar olha o doma e não tá legal sassar Rafael Neymar a tabela para funcionamento é o Paraná esse mais uma chance para o Marcos Bueno o passe na frente Cuba não consegue fazer o controle era o França que tentava fazer domínio mais uma bola que vai saindo Rafael Lima tentou evitar ela fica no pé de grau de passe tentou conduzir sozinho no Casamol a cobertura do Fabrício domínio de bola vem buscar o Rafael é furtado na frente o Andrei busca o lance individual não acontece a falta cobertura do zagueiro Rafael Lima o trabalho de bola do Matheus Caldeiro Coritiba e vai para alteração Barroca ali uma banda né a vantagem não houve e se irrita ali o Claudio Tencate querendo amarelo o Bruno já botou a bola em jogo alemão na frente Rafael ótima antecipação do zagueiro do Curitiba Rafinha lá vai aí o Pio para cobrança pé direito na bola do Pio a bola vai sobrar na área tá valendo ele pegou tudo chega para cortar lá atrás o Thiago Lopes e ele joga no Betinho eu tinha com Caetano o Ceará não fica com ela para cima de uma marcação do Rafael Lima de volta branca em 2019 Alto da Glória que espera para o estádio apoia o coxa E aí a recuperação aqui atrás do Rafael Lima em xixi e essa rodada ainda tem Vitória e Paraná tem ainda hoje Cuiabá e São Bento e amanhã dois jogos Ponte Preta e Guarani Cristina esporte Ronaldo Ezequiel Hernani e toca a bola no meio para o Samir desarmado Samir Rafael Lima bem no corte o jogo não saiu não Bandeira tava atento ali André ali com o Juan um goleiro demorou um pouco para ele fez o certo mas ele acabou levando o azar mas numa roubada de bola no campo de ataque numa boa movimentação ofensiva em velocidade onde o parede faz a diagonal recebe a bola e acaba mantendo a quarta posição na classificação tirando Alan Costa Abner Abner lança Alexandre acredita Betão Silva retoma a bola o Sampaio Mateuzinho ficou no chão vantagem para o Sampaio Bruninho tentou investir na área tirou Rafael Lima continua caído aqui na ponta recua a bola até Renan Fonseca já temos seis minutos começo do segundo tempo em Puritiba ativa 0x0 bola em profundidade para o Júnior Santos mergulha toca de cabeça Rafael Lima